Oi, gente! Esse é um vídeo explicativo sobre alfinetes, tá? Então, nós temos aqui a L01, 2 e 3, que são 2, 3 e 4 centímetros. Deixa eu explicar pra vocês. A pontinha dele, o que difere um alfinete do outro? Às vezes, a grossura, o acabamento. Nesse caso, o alfinete 1, o 2 e o 3 tem essa chapinha aqui. É o alfinete mais conhecido que dentro da bijuteria tem. Só que, lembrando, na pedra mística, os folheados são de semi-joia. São camadas de folheadas a ouro, tá, gente? Peças que duram muito mais e são antialérgicas. Então, aqui eu coloquei algumas pecinhas pra vocês terem noção como é que ele passa. Se o furo for no topo, já não é esse tipo de alfinete que se usa, tá? Então, a peça tem que ter o furo passante, como esse aqui. E existem casos também que esse alfinete, ele, o furo da pedra é muito grande. Olha, eu vou mostrar pra vocês, ele vai passar um pouco, tá vendo? Olha. Ele passou, ele entrou. Pra você trabalhar com esse alfinete numa pedra, que o furo tá assim, você tem que botar uma tulipa. Ou pegar um alfinete, como a L08, e passar que, como ele tem uma bolinha, ele já dá um acabamento. Só que o L08 é fino. Às vezes, quando a pedra é grande, você tem que ver pelo tipo de trabalho que você vai fazer, se serve ou não, tá, gente? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como fazer pra dar aquela curvinha, tá? Então, aqui, você vai pegar com o alicate e bico redondo e vai puxar pra trás. Depois que você puxou pra trás, você escolhe a grossura que você quer fazer e gira. Se você não puxar pra trás, gente, tá vendo como é que ele ficou? Ficou certinho, né? Se você não fizesse puxado pra trás, vai acontecer isso aqui, quer ver? Eu vou cortar e vou fazer um errado pra vocês verem. Deixa eu mostrar. Se vocês fizerem com o alicate direto, sem puxar pra trás, como eu acabei de mostrar, olha, ele fica torto. Deixa eu ver se eu segurar aqui pra vocês verem. Ele fica torto. Entendeu? Então, tem que puxar pra trás primeiro, pra depois fazer a curva. Tá? O segredinho é esse. Então, aqui, o AL08. Ele entra em qualquer pedra, tá? Ele tem um fiozinho de cobre bem fininho. Ele é bem maleável. Eu utilizo mais ele pra contas como fios indianos. Que, por exemplo, aqui... O alfinete passa nessa pedrinha aqui de peridoto, tá? Porque o furo, ele vem de um lado e do outro. E, às vezes, aqui no meio, ele fica menor. Esse alfinete, ele passa. Já, se eu pegar esse alfinete, o AL13, ele já é um pouquinho mais grosso também de bolinha. Ó, ele bate aqui, ele não vai. E o outro, mais ainda, porque ele ainda é mais grosso. Porque esse aqui são papéis mais pesados. Então, aqui, eu mostrei. Ele passa em pérolas. Que também a pérola é uma peça, assim, de furo bem fininho. Então, aqui, eu até mostrei, olha. Que eu usei todos com alfinete AL08 nesse brinco. E fiz essa tulipinha com o próprio alfinete. Vou até fazer pra vocês. Já fica aí a dica pra quem quiser. Ó, pega uma pérolazinha, faz assim, passa aqui, ó. Fez a argolinha. Aí, é só você segurar, ajeita, pra que a argolinha fique certinha. E vai fazendo isso, olha, gente. Vai fazendo isso, aí você faz uma tulipinha com o alfinete AL08. Chega aqui, pega o alicate e corta. Se você não tiver esse alicate, depois é só pegar esse alicate bico reto e apertar que fica a tulipinha. O alfinete AL08, ele é um dos mais usados. Mas eu aconselho usar com contas pequenas. Que como o fio dele é muito fino, se balançar muito e a conta for muito pesada, pode ser que ele quebre, tá? Então, eu aconselho usar, sim, com contas bem pequenininhas. E o AL13? O AL13, a bolinha dele já é de metal. Ele tem um fio um pouquinho mais grosso, então ele aguenta mais. E tem um acabamento muito bonito. A bolinha, deixa eu pegar aqui, do AL08, ela é outro tipo de acabamento. Ela é uma bolinha de um outro tipo de material. Então, ela fica um pouco enrugada, um pouco fosca. Já o acabamento da bolinha do AL13 já é um brilho mais bonito. E é uma peça mais grossa, só que ele só tem o tamanho de três centímetros e meio. Então, não são pra todas as contas, tá? E você pode fazer também essa mesma tulipinha com ele. Aqui, ó. Ele tem... Ele é um pouquinho mais duro, mas dá pra fazer. Você pode fazer... Nesse caso, teria que ser uma pedra menor pra poder fazer essa tulipinha. Aqui, ó. Quando fica muito duro, vocês podem pegar o alicate... E pegar com a ajuda do alicate. Gente, desculpa a posição, mas é que às vezes a gente não tem outro jeito. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. A gente vai fazendo... E segurando. Prontinho. Se quiser, pode cortar também. Tá? Aí, dá um acabamentinho já, um torcidinho melhor. Gente, é isso. Os alfinetes que a gente trabalha, por enquanto, são esses modelos, tá? O tamanho é pra... De acordo com a pedra que vocês forem usar. Esse aqui são pra pedras mais pesadas e pra bastante movimento. Enfim, mostrei pra que que eles servem. E vocês vão vendo, de acordo com a criação de vocês, que tipo de alfinete que serve pro uso. Tá bom? E aí, eu vou... E aí, eu vou...